Na verdade, o último contato que eu tive com o Marcos foi nos meados de 70, e um dia à noite ele, do nada, apareceu na casa da minha mãe, eu por acaso estava, e nós conversamos pela última vez, até cediu umas roupas para ele, parece que ele estava seguindo em viagens, estava desprevenido, eu lembro de ter cedido algumas calças, algumas camisas, algumas roupas para ele se equipar lá, e nunca mais tivemos notícia, essa foi a última vez que eu tive a oportunidade de ver o meu irmão. Na verdade, de lá para cá é sempre essa angústia, não se sabe, é sempre uma ferida aberta. E temos esperança que com esse movimento venha acontecer aí o afloramento da verdade. O Renato comentou, ele tem uma visão como historiador dos fatos, de ordem cronológica, de raciocínio coerente dos fatos, e às vezes a gente leva assim, mais para o lado da emoção. Mas a gente acredita que o esforço de todos esses anos, e mesmo um acontecimento trágico com a minha mãe, quando nós estivemos lá com o vice-presidente da República, no retorno, um dia tivemos um acidente e ela veio a falecer e machucar as pessoas que estavam no carro, que foi minha irmã, e meu sobrinho, eu e minha mãe. Espero que não seja em vão esse esforço de buscar a verdade. Nós acreditamos que a Comissão da Verdade, com esse papel histórico dela, pode contribuir de maneira decisiva para clarear essas questões. Objetivamente, nenhuma, só especulações. O Renato comentou sobre a declaração do Ibrahim Shediak, o Laerte Shediak, que era irmão de um delegado vizinho nosso lá, morava na mesma rua, e que ele, talvez num momento de emoção, comentou com a minha mãe o assunto. Minha mãe questionou ele, e ele comentou que essas informações que o Renato disse sobre o desaparecimento e mesmo sobre a eventual morte dele, objetivamente, a gente não tem informação quando, como e aonde está. especulações, até o Renato comentou sobre uma pessoa, que poderia, eventualmente, só mesmo os documentos poderiam, oficiais, poderiam, às vezes, traduzir isso em verdade. Nós temos a esperança de realmente sepultar esse cadáver em sepulto. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.